Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Então, peguem a pochila de vocês, abram na página 57, tá? Nós vamos fazer da 57 a 58, tá bom? Aí, aqui, a professora vai ler um textinho para vocês entenderem como é que vocês vão fazer a questão número 1 aqui, tá? A necessidade de medir é quase tão antiga quanto a de contar. Quando os seres humanos criaram as primeiras moradias e começaram a desenvolver a agricultura, precisaram inventar meios para medir o tamanho dos objetos, tá? E aí, vocês vão ver aqui na imagem que tem dois muros, né? Eles estão iniciando aí uma construção. Então, eles perceberam que precisavam medir, por quê? Correria o risco de uma parede ser menor que a outra, né? E aí, tem essa desigualdade aí. Então, eles começaram a inventar meios para poder fazer as coisas o mais padronizado possível, né? Antigamente, as pessoas usavam o próprio corpo para medir as coisas. Como não existia instrumentos específicos para essa tarefa, as pessoas mediam os objetos com os pés, com as mãos, com os palmos e os faces. É aqui que vocês vão ver cada um desses exemplos, tá? Então, aqui na questão número 1, tá assim, ó. Então, em sua opinião, como os povos antigos mediam a distância de uma cidade a outra? Então, para vocês responderem essa questão aqui, vocês vão ter que fazer uma pesquisa, tá? Então, vocês vão pesquisar e vão registrar aqui mesmo na postilha de vocês, tá bom? E aqui na página 58, nós vamos ver sobre medidas sem padrão, né? Lembra que a professora falou sobre o pau, que o pau não é uma medida certa? Por quê? Dependendo da pessoa, a mão pode ser menor ou maior. Então, a medida não é padronizada, tá? Então, vocês vão ver aqui a Gisele, ela está medindo a carteira com a mão. E aí, vocês vão ter aqui, ó, vão ver que dá para contar quantos palmos, né? Que coube aqui da mãozinha de Gisele. Aí, vocês vão responder, vocês vão olhar a fotinho e vão responder, tá? E aqui no exercício número 2, está pedindo para vocês medirem a carteira, né? A carteira da sala de aula e também a do professor. Então, a professora já fez aqui para vocês, eu tirei a medida da carteira do aluno, dá 61 centímetros. E a carteira do professor dá 1,20 metros, tá bom? Então, vocês anotem aí e aí vocês vão fazer um comparativo. Vocês vão pegar a mesa da casa de vocês ou o local onde vocês estão estudando e vão fazer a medição também. Vocês vão medir para ver quanto que mede, tá? Esse objeto. Então, vai lá, mede a mesa da mamãe, vê quantos centímetros tem, né? Se vocês estão estudando uma escrivaninha, mede a escrivaninha para vocês terem, faça esse comparativo. É menor ou maior do que a mesa da carteira da escola e a mesa do professor, tá? E aí, tem a tabelinha que vocês vão preencher a medida da carteira do aluno e do professor. Aí, vocês vão comparar as medidas, né? Com a dos outros colegas. Então, aqui, vocês vão comparar. Nesse exercício, vocês vão fazer a comparação da medida da carteira da escola com a medida lá da mesa onde vocês estão estudando, escrivaninha, tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisinha aí e fazer esse comparativo e responder aqui na letra B, tá bom? Então, faça esse exercício com bastante atenção. Surgiu dúvida, pode me chamar. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho